Música Essas são as férias de Tiago Belo, o Bananinha. O lutador de MMA tem uma disputa marcada para março. Por isso, mesmo visitando a família em João Pessoa, pegou pesado nos treinos. É uma preparação grande, são dois meses de camping, né? Que é o treinamento que você faz para poder ir para a luta, entendeu? A gente tem que estar bem treinado. Bananinha começou a lutar cedo, aos 14 anos. Do jiu-jitsu, passou para o boxe. Aos 16 anos, foi morar em Salvador e não parou mais. Mesmo passando por várias lutas, sempre quis o MMA. Quando você nasce para ser lutador de MMA, está no sangue já. Então, desde criança, do primeiro UFC que eu assisti em VHS, que um tio meu colocou. E por conta dele que eu estou também na área. Eu fiquei curioso, e vocês também devem ter ficado, para saber por que um lutador de MMA escolheu ser chamado de Bananinha. Na verdade, esse é um apelido que o Tiago traz desde a infância. Uns amigos que a gente tem aí, né? Colocou esse apelido aí por conta que a gente chegou num rodízio de pizza, eu estava com fome, e a primeira que veio foi do banana. Então, eu pedi para colocar logo umas três, quatro, e aí ficou, né? O apelido pegou. Hoje, Tiago Belo, quer dizer, Bananinha, mora no Rio de Janeiro e faz parte de uma equipe de campeões. Eu treino com o José Aldo, o Renan Barão, o Júnior Ciganos e vários outros lutadores do UFC, e daqui do Brasil também, de eventos internacionais. Então, eu acho que eu estou no núcleo do esporte, né? Onde estão os melhores.